Circulando Esportes, oferecimento Unimed, Avelar Couto, Tenacova, Residencial Tívoli, Apia Veículos, Pub13 e Rigo Engenharia. Um abraço para você com a gente. Estamos no maior clube da América Latina. A partir de agora você fica com imagens do Clube Nautico Araraquara, com o seu futebol de muita qualidade, em clima de decisão, num domingo repleto de esporte, de lazer. Tudo com muita qualidade, tudo muito bem elaborado, muito bem cuidado, associados reunidos, curtindo a vida. Você vê em campo os times já prontos para a decisão de um dos jogos que nós vamos levar até você hoje, que é a final da Copa Nautico Master. Reunindo o atual campeão da categoria Master, o time do HR Móveis, com seu uniforme todo branco, diante do desafiante, o Vigo Supermercados 14, que dentro da Copa Nautico classificou-se para essa final e daqui a pouco tem bola rolando. É o que nós vamos curtir. Continue com a gente. Voltamos já. Esporte na TV Circulando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Aqui você tem qualidade e variedade. O melhor custo-benefício. O Morada do Sul oferece aos seus clientes refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas. Reúna famílias, amigos e passe momentos agradáveis num ambiente aconchegante. Morada do Sul, com uma vontade pagando menos. Rua Pedro José Laroca, 2970, em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi. Telefone 3322 2058 Araraquara. Muito bem, voltamos agora em definitivo direto do Clube Nautico Araraquara para curtir com você. O jogo que decide a Copa Nautico, categoria Master Temporada 2018. Uma competição bacana, inovadora, no calendário esportivo do Clube Nautico, que reúne o campeão da categoria. Recentemente, o time do HR Imóveis, o time com uniforme branco, que você observa aí nas imagens de André Mendonça, conquistou o Campeonato Master, enfrenta a equipe com uniforme na cor laranja, vigor supermercados 14, que entrou na Copa Nautico, depois de ser desclassificado na competição no Campeonato Master, mas seguiu adiante, entrou na Copa Nautico e classificou-se para essa final. Então, o time laranja desafia o time com uniforme branco. É o que a gente confere na tela para você as escalações. HR Imóveis vem com o Diego, é o time campeão, defendendo o status de campeão. Olha a responsa. Diego é 1, Elinho 2, 3 Mário, 10 Osmar, 5, Elson, 9, Sandrinho, 7, Fernandinho, 6, Sandro Guideli, 4, Edilson, 11, Zé Antônio. O time do Vigor, supermercados 14, traz o William no gol, 11, Rogério Lima, 25, Renato, 12, Paulinho, 8, Rodrigo, 15, Rae, 7, Kleber, 2, Rogério, o pontual, 5, Adriano, com seu uniforme todo preto, o árbitro Cláudio Durante vai encarar mais uma decisão, mais uma final. E com toda a experiência, o Caio vai para mais esta decisão aqui no Futebol do Nautico. Valendo o Caio, apitou a bola, já rola. E nós vamos curtir tudo desta decisão da Copa Nautico, categoria Master, Campo 1, no Belo Nautico, neste domingo, que começou com o tempo encoberto, mas o sol já se apresenta, já se faz notar, deixando o Clube Nautico ainda mais belo em meio a esta natureza maravilhosa. Um domingo repleto de esporte, de atividades de recriação, de música, nos bares, de muito lazer com qualidade. Aí o Mário, a tentativa com o Osmar, a bola fugiu do Osmar, ficou para o Paulinho e na sequência, marcado pelo Sandrinho, a bola deseada vai para fora, o arremesso, início de jogo, decisão Copa Nautico. Falando um pouquinho mais desta competição para você, a Copa Nautico, como dissemos, um evento inovador no calendário esportivo do Clube Nautico, acontece nos moldes da Copa do Brasil, no futebol profissional. Ou seja, são jogos eliminatórios. E a novidade é que os times que vão deixando, por exemplo, esta é a categoria Master, os times que à medida que foram sendo eliminados, desclassificados, nas fases do Campeonato Master, imediatamente seguiam para a Copa Nautico. Uma maneira de manter as equipes em ação e com as mesmas formações, os mesmos jogadores. Aí o levantamento, o Clube! Meteu um voleio bonito, o Clube! E na sequência, o Renato finalizou para a primeira defesa do Diego. Mas os times saíram do recente Campeonato Master, foram para a Copa Nautico com as mesmas formações, associados, portanto, tendo a oportunidade, galera que curte futebol no Nautico, de disputar dois certames com os mesmos times. E o time que vem ao ataque, o time do HR Móveis, trabalhando com o Elinho, aí você observa pela direita, ele, o artilheiro Fernandinho, foi o campeão e agora já entra direto na decisão contra o time do Vigor, Supermercados 14, que entrou mais cedo na Copa Nautico, classificou-se e chegou a essa final na condição, portanto, de desafiante do atual campeão. Aí está, portanto, uma competição bacana que você acompanha com a gente no futebol amador profissional do Nautico, dada a sua qualidade, sua organização e o seu nível técnico, futebol do Nautico, que reúne também ex-atletas profissionais. Aí o Kleber, marcado pelo Mário, a bola fica para o Elinho, e o camisa 10, lateral esquerdo com o Moral, tem a 10, Osmar, não é qualquer lateral esquerdo que joga com a 10, não. Agora a bola muito esticada ali pelo Elson, para o Osmar, saiu linha lateral, arremesso na bola, o Rodrigo. Trabalha com o Paulinho, lá vai o Paulinho. Recomeça no campo de defesa com o Rodrigo. A bola vai rolando em outros campos, é o futebol do Nautico, tem também o Vem Jogar Comigo, a famosa Lousa, onde os associados chegam, anotam os nomes, e aí vão para campo para rolar a bola. Este é o Paulinho, finaliza de longe, chega bem o Sandrinho, e o Elinho na sequência afasta. A bola é do Kleber, atacante Kleber, 0 a 0, início de decisão de Copa Nautico, Master, Renato chutou, e é tiro de meta, esporte na TV, circulando. Restaurante, lanchonete, pizzaria Morada do Sul, Rua Pedro José Laroca, 2970, em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi, telefone 33222058, Araraquara. Ou com o Rogério, Rogério Lima, camisa 11, ela foi pela lateral, Fernandinho, segundo, segundo principal artilheiro, deste campeonato, Master, que terminou recentemente, teve um número expressivo de gols do Fernandinho, ficando atrás apenas do Ronaldo Conde, que terminou na primeira posição do ranking de artilheiros do campeonato Master. Futebol do Náutico, para você na tela da Circulando, este é o William, que joga ao lado do irmão Renato, William, goleiro, Renato, zagueiro, é a família presente, o Renato joga também, com o filho, Renatinho, participa das competições, do início do ano, nos torneios de verão, que mesclam idades, o Renato sempre, presente ao lado do filho, Renatinho também, jogando no futebol do Náutico, olha o Osmar, forçou demais, a bola para o Sandrinho, é o nervosismo, que também faz parte, não importa a idade, estamos nesta categoria, Master, associados a partir dos 40 anos de idade, mas quando se trata de decisão, de final de campeonato, a responsabilidade é mesmo, o nervosismo é o mesmo, não muda nada, não importa se é garoto, se já tem 40, 50, 60 anos, enfim, é a emoção do futebol, e o time do HR Móveis, que é o atual campeão, lembrando a você, tem a responsabilidade de, defender essa condição, e espera que o time do Vigô, Supermercados 14, não carimbe a faixa, é, o time laranja está com uma vontade enorme, de carimbar a faixa, do atual campeão, é o que a gente vai conferindo, aqui na tela da Circulando, o Renato sai, com a bola dominada, tenta, o lançamento, a bola acaba indo, pela linha lateral, arremesso, o auxílio de bola, Helinho, aqui pela direita, o Helinho que joga, no time do HR Móveis, ao lado do irmão, Zé Antônio, o Zé Antônio esperando para entrar, este é o Osmar, começa com o zagueiro Mário, 0 a 0, início de jogo, 7 minutos, primeiro tempo, aqui no campo, Osmar, o lançamento para o Fernandinho, no meio do caminho, aparece bem, Rogério Lima para tirar, subiu, meteu a cabeça, linha lateral, arremesso, aí você vê o Osmar, já movimentando, caiu o Fernandinho, chegou Rogério Lima, desviando o Fernandinho, ficou no chão, lance normal, na interpretação, do Cláudio, durante o árbitro, carro, e é só lateral, que o Osmar vai bater, aí tomando posição, Osmar, é o futebol do Náutico, e vem aí, os próximos campeonatos, também, temporada, rolando a bola, para valer, campeonatos do segundo semestre, prestes a começar, show de bola do Náutico, reunindo, várias gerações, desde as categorias de base, até o sênior, a chance para o Osmar, e também para o Fernandinho, é o Fernandinho, quem se define, ficam três na barreira, parte Fernandinho, ele rola para o Osmar, o cruzamento, para trás, Sandrinho de primeira, triangulação bem feita, jogada, bem, desenhada, porém, a finalização, não saiu como o Sandrinho queria, mas foi uma triangulação, bem feita, Fernandinho, Osmar, e a bola rolada, para o Sandrinho finalizar, você acompanhou, este é Renato, o lançamento, para o rápido, ágil Kleber, lá vai Kleber, ele e o Marião, ao lado do Rodrigo, a bola é para o Camisa 8, mais à frente, a tentativa, do passe, e a bola acabou saindo, não deu para o Renato dominar, linha de fundo, tiro de meta, aí o Diego, ele que, terminou o Campeonato Master, recentemente, e você curtiu também, na tela da Circulando com a gente, o Diego foi o goleiro, com menos gols sofridos, na competição, bela campanha, do time do HR Móveis, que se manda ao ataque, aí o Sandrinho, o passe para o Hélio, é linho, a marcação do Adriano, que desvia, é linha de fundo, é escanteio, não chegou a sair ali, seguiu o jogo, e o Osmar arrisca, de longe, William, desvia escanteio, vai para a batida do escanteio, o time do HR, Imóveis, Cosma, 0 a 0, primeiro tempo de partida, bola rolando aqui no campo 1, do Clube Náutico, Araraquaro, Belo Náutico, amigos reunidos, associados aqui no campo 1, vendo o jogo, aí o Osmar, Elson, ele leva, trabalha com o Osmar, boa, bola tentativa, a bola acabou indo ali no desvio, em cima do árbitro, e olha que o Cal, estava bem posicionado, e o Cal estava, ali, na linha de fundo, mesmo assim, a bola foi em cima dele, aí o Fernandinho corta, é o artilheiro em ação, mais um drible, bate, na rede, perdeu, perdeu o ângulo, o Fernandinho, para finalizar, mas foi uma sequência de dribles, do habilidosíssimo Fernandinho, joia, artilheiro Fernandinho, que na decisão, meteu 3 gols, 3 gols, que ajudaram o time dele, foram decisivos os gols do Fernandinho, o time do HR, conquistando o título, num placar de 3 a 2, na grande decisão, do campeonato master, os 3 gols do Fernandinho, desequilibrou, aí o Renato, ou o Rogério, e na sequência, a bola devolvida para o gol, é tiro de meta, esporte na TV, circulando, Avelar Couto, empreendimentos, este é o Osmar, começa ali atrás, com o Mário, a tentativa do passe longo, o Paulinho cortou, o Rodrigo, o Paulinho, boa, a bola para o Kleber, porém, o zagueirão Mário, ligado no lance, desviou para fora, linha lateral, arremesso, o time, do HR Imóveis, com o uniforme branco, você já, pôde observar, é o time que tem a bola, dominada, mais tempo, tem a bola, nos pés, por mais tempo, a equipe, com o uniforme, na cor laranja, o time do Vigô, supermercados, 14, neste início de jogo, optando mais, por um, esquema cauteloso, um esquema, um pouquinho mais defensivo, apostando, nos contra-ataques, com ele, com o Kleber, que é rápido, é a ótima opção, do contra-ataque, dribbler, no que adiantou um pouco, o Diego saiu, aí está, esse é o desenho tático, time do 14 Vigô, fica, posicionado mais atrás, apostando muito, nas bolas enfiadas, nas bolas esticadas, para o Kleber, para que ele possa sair, no mano a mano, e como ele é rápido, é habilidoso, é uma ótima opção, aí o Rogério, Lima tira, sobra de bola do Sandrinho, este é o Osmar, bola rolando no campão, do Clube Náutico, decisão da Copa Náutico, lá vai o Fernandinho, cruzamento, no bate, rebate ali, chega Renato, bem para tirar o Renato, Fernandinho de novo, trabalhando, com eficiência, pelo lado direito, e deixando a zaga aniversária ali, num apuro danado, mas o Renato saiu se bem, Elson, continua 0 a 0, vale lembrar, de acordo com o regulamento, da Copa Náutico, se o jogo terminar, empatado, a decisão da Copa Náutico, vai para os pênaltis, melhor de 3 pênaltis, está aí mais uma novidade, melhor de 3 pênaltis, aí o Fernandinho dribla, avança, bem Rogério, o Lima chegou ali, deseando, é cumprimentado, pelo William Escanteio, e o Fernandinho, caindo muito, aqui pelo lado direito, ele quer canhoto, sempre, com o objetivo, de levar para dentro, e bater, é um jogo, é um estilo, característico, do Fernandinho, e sempre levando perigo, lá vai ele, autorizado, a bola vem por baixo, passa pelo Sandrinho, e sai, esporte na TV, circulando, Pub 13, Rock'n Lounge, é lateral, que o Rae, prepara-se para movimentar, e o Mário agora, fica caído, você vai observar, na imagem do André Mendonça, aí está o Mário, parece que, ele sente algum problema, no joelho, e o massagista, já entra em ação, e o jogo está parado, com o placar, de 0 a 0, com 14 minutos, primeiro tempo, emoções, Copa Náutico Master, esporte na TV, circulando, Pé na Cova, mais que um bar, uma experiência, Pé na Cova, partida, partida recomeça, com o time do 14, vigor, tocando bola com o Adriano, este é o Rae, Rodrigo, 0 a 0, jogo empatado, boa bola do Rodrigo, mas o Mário, está firme ali, impedindo que a bola, chegue, no rápido, Kleber, Paulinho, Elson, e Rodrigo, lá vai Rodrigo, o cruzamento, de novo o Mário, vai fazendo um grande jogo, paredão, ali atrás, o zagueiro, camisa 3, Mário, está tirando todas, até aqui, e o Kleber, vai para a batida, no escanteio, aí o Kleber, observe a preocupação, do Diego, todo mundo, vem para a área, a chance, para o gol, ela vem por baixo, o cruzamento, foi mais um chute, ali do Kleber, ouviu, desviu, Sandrinho desviou, linha lateral, arremesso, lá vai o Rai, vai movimentar, Rodrigo pede, mais junto a linha de fundo, o Kleber, a Mário, está lá também, para fazer mais um corte, mais um desarme, Sandrinho, Mário, bate como pode, e a bola vai para fora, agora o time do Vigor, 14, avança, as suas linhas, e se posiciona, todo no ataque, aí o Rai, o Paulinho tentou dominar, a bola saiu do controle dele, o arremesso já cobrado, dispara a Fernandinho, sai do gol, o William, e é tiro de merda, o William tocou, a bola bateu no Fernandinho, e acabou saindo, e o William já sai jogando com o Rai, o Rai é jogador de meio de campo, aí você vê ele, é um bom finalizador o Rai, Adriano, é um jogo de muita marcação, é um jogo também, que tem uma boa dose de nervosismo, afinal de contas, é jogo decisivo, o time do HR Móveis, não quer ver, a sua faixa de campeão Master, 2018, carimbada, já o time do Vigor, supermercados 14, quer fazer exatamente isso, olha a bola esticada, enfiada, Kleber, tenta o passeio, Edilson, que acabou de entrar, atira, a bola vem para o Fernandinho, ele, e o Adriano, lá vai, Fernandinho, gol, do artilheiro, ele sabe muito, ele é habilidoso, ele é craque, é cumprimentado pelo Elson, e a gente revê o gol do Fernandinho, ele apostou corrida com o Rogério Lima, apostou corrida com o Rogério Lima, saiu e acabou, bem à frente, tocando na saída do goleiro, William sem chance, para marcar Fernandinho, o artilheiro deixa a sua marca também, na Copa Náutico Master, Fernandinho, precisão, habilidade, velocidade, passadas largas, HR Móveis 1, Vigor, supermercados 14, 0, HR Móveis sai na frente, faz 1 a 0, e você viu a qualidade do futebol do Fernandinho, é muito difícil marcar, o Rogério Lima fez realmente o que tinha que fazer, chegou, tentou acompanhar, mas o Fernandinho é um jogador de passadas muito largas, o que dificulta a marcação adversária, olha o chute para o gol, o Diego, vai bem Diego, o Paulinho finalizou com perigo, agora o time do Vigor, supermercados 14, se manda em busca do empate, o jogo vai ganhando em emoção, e o passe do Renato, não deu para o Rai, é tiro de meta, esporte na TV circulando. Rigo Energia, soluções em energia renovável, telefone 3214-7603. A antecipação bem feita pelo Renato, Rodrigo, o Rogério Pontual entrou, aí está, o número 2 Rogério Pontual, Kleber gira, e é derrubado ali na entrada da grande área, o Mário fez a falta e leva amarelo, é o primeiro do jogo, na primeira jogada em que o Kleber levou vantagem, no mano a mano com o Mário, o Mário viu que o Kleber ia ficando à frente do Diego, acabou cometendo a falta, é perigosíssima, a bola ali parada na entrada da grande área, confirmando o amarelo para o Mário, levou o cartão, 1 a 0, o time com uniforme branco do HR Móveis, vence o jogo, e o Kleber e o Rai, tem a chance do empate, atenção, Rai parte, deixa Kleber, bate Diego, sobra de bola, Rogério Pontual na primeira, na segunda, e o Fernandinho tira, duas tentativas do Rogério Pontual, na segunda, o desvio do Fernandinho, linha de fundo de escanteio, o jogo é bom, e o segundo tempo promete, segundo tempo promete, levantamento para o Rai, sobe bem, Zé Antônio para tirar, acabou de entrar o Zé, e o Renato bate, linha de fundo, tiro de meta, estamos no primeiro tempo, Copa Náutico, categoria Master, agora 20 minutos, vamos entrando, portanto, nos 5 minutos finais, desta primeira etapa, de Copa Náutico Master, ainda hoje, teremos também, a decisão da Copa Náutico, livre veterano, rodada em clima, de decisão no Náutico, associados reunidos, o Rogério Pontual, ele leva a mão, a coxa direita, porque na realidade, ele já, veio para o jogo, lesionado, mas, a vontade de ajudar, o time é, é, tão grande, que o Rogério, não, deixou de comparecer, poderia perfeitamente, olha ele aí, poderia perfeitamente, ter, deixado de comparecer, devido a lesão, mas não, ele veio, e não só compareceu, como está jogando, mesmo não estando, 100%, e agora, perdeu a bola, e o Zé Antônio leva, bate para o gol, William pega, mesmo não estando, 100% fisicamente, o Rogério está aí, bacana, atitude, bonita, né, o espírito de equipe, ao lado do time, ao lado dos companheiros, é o Náutico, associados, curtindo a vida, amigos reunidos, no maior clube, da América Latina, Zé Antônio, bola para o Marião, na dividida com o Kleber, o Kleber, chegou ali, tentando tomar a bola, dividiu, e o Cal, marcou o lateral, é arremesso lateral, aqui pela esquerda, lá vai o Paulinho, está 1 a 0, HR Móveis, agora se defende, vence o jogo, bola para a área, Zé Antônio tira, e Dilson afasta, e a bola chega no Fernandinho, a hora do contra-ataque, se mara Fernando, ele prende, domina, ajeita, passa, Osmar, na direita, e Dilson, a bola, é para o Osmar, saiu do gol, William, e faz a defesa, é escanteio, contra-ataque, perigosíssimo agora, do time do HR Móveis, que quase marcou, seu segundo gol, na bola, Osmar, rebateu o escanteio, Edilson, vai chegando, de surpresa na área, a bola passa por todo mundo, e sai, esporte na TV, circulando, Unimed, Araraquara, cuidar de você, esse é o plano, olha o Kleber, na cara do gol, ele toca, a bola, vai no travessão, bate sobre a linha, volta, incrível o lance, incrível o lance do Kleber, vamos rever, observe de novo, como ele dispara, a frente do Diego, a bola vai no travessão, toca, pareceu ter tocado, em cima da linha, e o Carl, deixou o jogo seguir, incrível, a bola do Kleber, no travessão, e depois em cima da linha, faltou pouco, para o gol de empate, nesses minutos finais, de primeiro tempo, de Copa Náutico, o Osmar ameaçou, bater, agora trabalha com o Zé Antônio, abertura para o Elson, mais a frente, Zé Antônio, na área, Fernandinho, William, atento, o goleiro William, faz a defesa, e já sai jogando, com o Rai, Edilson, na antecipação, aí o Elson, mata no peito, ajeita, deixa para o Zé Antônio, apertado pelo Rai, a falta do Rai, no Zé Antônio, e o Carl pegou, aqui no campo 1, do Clube Náutico, enquanto isso, associados, vão participando também, do futebol, da programação, do futebol, nos outros campos, tem o Vem Jogar Comigo, que é a Lousa, onde a galera, anota o nome, e depois, vai para o jogo, Kleber, a chance, para o empate, ele tentou o corte, e o Marião tirou, linha de fundo, escanteio, o jogo é bom, e só poderia ser bom, porque afinal de contas, reúne, o atual campeão, Master, contra, o time classificado, para a decisão, da Copa Náutico, aí o Rodrigo, batendo para o gol, o desvio, é escanteio, aperta, pressiona, nos momentos finais, do primeiro tempo, aqui no Náutico, o time do Vigor, Supermercados 14, tem o escanteio, para bater, a chance para o empate, Rai, Kleber, na área, a bola vem no Kleber, domina, o Mário, a frente dele, rola para o Paulinho, leva a pé esquerdo, o Paulinho, tenta o gol, e a bola vai embora, linha de fundo, tiro de meta, o Paulinho, foi bem, na decisão, do Campeonato Márcia, recentemente, tivemos a final, você acompanhou, essa programação, TV circulando, e o Paulinho, fez um bom jogo, também, o Paulinho, na verdade, fez um bom jogo, recentemente, na semifinal, da Copa Náutico, na semifinal, da Copa Náutico, que você curtiu com a gente, o Paulinho, do time, com uniforme laranja, foi bem, na verdade, são dois bons times, bons jogadores, participando, do futebol, de muita qualidade, do Clube Náutico, e o Zé Antônio, já faz o passe, para o Fernandinho, forçou um pouco, ali, o lançamento, para o Fernandinho, a bola foi para o William, trabalha com, Rogério Lima, que acabou, de voltar ao jogo, a inversão, para o Kleber, parte Kleber, ele tem Paulinho, por dentro, a bola é, para o Paulinho, o toque, para o Raia, tentou, Rodrigo Osmar, apareceu para tirar, e a bola, acaba saindo, arremesso aqui, para o time do 14, vigor, que vai para a batida, tomando posição, Renato, que era o gol de empate, vai acabar, o primeiro tempo, Copa Náutico, Master, futebol do Náutico, na programação da TV, circulando, para você, em vários horários, às segundas-feiras, 10 da noite, terças e quartas, 9 da manhã, 4 da tarde, 10 da noite, aos domingos, 4 da tarde, agora, o Cal, encerra o primeiro tempo, HR Imóveis, 1, vigor, supermercados, 14 e 0, é a Copa Náutico, Master, daqui a pouco, tem mais bola rolando, tem mais futebol, direto do Belo Náutico, para você, voltamos já, esporte na TV, circulando. Música 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 A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz, é, a vida é assim, chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz, a vida é muito melhor, quando você está bem acompanhado, e é isso que inspira a Unimed, a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo, para que cada um dos seus planos, comece a ser realizado hoje mesmo, cuidar de você, esse é o plano, Unimed, Restaurante, 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 e o melhor custo benefício, o Morada do Sul, oferece aos seus clientes, refeições por quilo, marmitas, salgados, e pizzas, reúna famílias, amigos, E passe momentos agradáveis, num ambiente aconchegante Morada no Sul, com uma vontade pagando menos Rua Pedro José Laroca 2970, em frente ao Clube da Polícia no Jardim Iguatemi Telefone 3322 2058 Araraquara Oi pessoal, tudo bem com você? Olha de novo aqui direto da Olimpo Fitness Que fica aqui pertinho do Poço Faveral, entre a praça e o posto O endereço está embaixo do seu vídeo, não tem como você errar E a Olimpo está lançando um plano espetacular para você profissional liberal Porque o profissional liberal, Fábio, às vezes o médico O cara trabalha às vezes, fica a noite inteira no plantão O advogado tem prazo lá de um processo, fica a noite inteira escrevendo um processo Qual que é a promoção? Você vai encaixar esse aluno? Perfeito, hoje a gente desenvolveu um plano onde eles podem vir em horários livres na academia Entendi A aula já tem duração de 36 minutos Uma pessoa que tem uma vida mais atribulada, mais escorrida E a gente consegue desenvolver essa aula no horário que ele quiser Só ele dá uma ligadinha, a gente vai estar aguardando Ele vai vir fazer essa aula no horário que ele estiver disponível Então só pra gente ter uma ideia Se na segunda-feira eu vier às 7 da manhã Na terça eu tenho só meio-dia Eu posso vir meio-dia na terça? Pode vir meio-dia na terça Aí na quarta-feira eu só tenho 6 horas da tarde livre Posso vir em 6 horas? Perfeitamente Melhorar o funcionamento físico Melhorar a sua qualidade de vida Através de um método de treino individualizado Um método de treino dinâmico Completamente monitorado por professores treinados Tenho certeza que você vai vir e se divertir com a gente aqui na Uli Se diverte mesmo e é um método cientificamente comprovado Aprendi a falar essa palavra Perfeito Cientificamente comprovado O telefone está aí embaixo no seu vídeo Essa promoção e essa condição especial É só pra você, empresário, profissional liberal Que está sem tempo de praticar exercício físico Vem pra Uli Vem pra cá Vem pra cá De volta direto ao Clube Náutico Araraquara A sequência da decisão da Copa Náutico Master Aí está, começa o segundo tempo Até que 1 a 0 pro time Que toca a bola O atual campeão Master O HR Móveis Que vai enfrentando o seu desafiante Dentro da Copa Náutico É, jogo que vale título Copa Náutico categoria Master Vamos pra mais 25 minutos Vale a pena curtir Futebol de qualidade Muito bem organizado Do Clube Náutico Araraquara Se manda Kleber Ele que no primeiro tempo Olha, limpa, bate Ótima defesa do Diego Vamos rever Observe de novo Com o restaurante Morada do Sul Olha que batida do Kleber A defesa do Diego Não à toa Ele foi o goleiro com menos gols sofridos No campeonato O chamado goleiro menos vazado Foi o Diego No time do HR Móveis Realmente fez um belo campeonato E mostra que está Numa ótima Numa ótima forma Ao defender o chute do Kleber Que você pode ver de novo Com o restaurante Morada do Sul Melhora custo-benefício Leve os amigos A família E você vai saborear As delícias preparadas Pelo Gaúcho Por toda a sua equipe Muita qualidade E ótimos preços também Você vai constatar isso Aí o Fernandinho É o restaurante Morada do Sul Começando o segundo tempo Copa Náutico Categoria Master Lá vai o Rai A frente dele Zé Antônio Limpa, bate E é tiro de meta Para o Diego Para você que está chegando agora A gente lembra Que a Copa Náutico Tem o seguinte formato O modelo é muito parecido Com a Copa do Brasil Futebol profissional Jogos eliminatórios Olha o Fernandinho Ele é um perigo Ele vai levando Ele bate A bola espirrada Acaba ficando ali Para o Renato Que desvia Copa Náutico Nos moldes da Copa do Brasil Jogos eliminatórios E uma novidade também É que o campeão Master Do campeonato Master Que é o HR Móveis Que tem a bola aí Vem para a Copa Náutico Enfrentar O time do Vigo Supermercados 14 Que saiu um pouco mais cedo Do campeonato Master Mas já na sequência Entrou na Copa Náutico Participou De jogos eliminatórios E agora Classificou-se Para essa final Para desafiar Para enfrentar O atual campeão O HR Móveis Então É um formato bacana Que permite Com que os times Com suas mesmas Formações Façam duas competições Participem do campeonato E na sequência A Copa Náutico Com os mesmos elencos E os associados Têm essa oportunidade De entrar Numa segunda competição Com os mesmos Os elencos Os mesmos times É o clube Náutico Sempre inovando No seu futebol Também Na área esportiva Torneios Em várias modalidades Na área social Os eventos sociais Do Náutico Sempre Apresentando novidades Para os associados Do maior clube Da América Latina Aí a posse de bola Para o Edilson O time dele Vence 1 a 0 O gol do Fernandinho No primeiro tempo E o Diego Trabalha com o Osmar Lá vai Osmar Ao lado dele Zé Antônio A bola Para o Elson Jogador de meio De campo Elson Zé Antônio Mais à frente Fernandinho Marcado pelo Renato A bola passou Linha de fundo É tiro de meta Esporte Na TV Circulando Este é Renato Lançamento para o Kleber É perigoso o Kleber Ele tenta o corte Consegue Mais um drible Bate em Diego Sobra de bola Do Rodrigo E aparece o Zé Antônio Para tirar Vale a pena rever Vale a pena ver De novo A jogada do Kleber Observe Ele dribla Dois dribles E o cruzamento Ali Diego Segurou a onda O bom goleiro Diego Que já vai aparecendo Bem no jogo Isso mostra Que o time do Vigo Supermercados 14 Veio para o segundo tempo Afim De reagir mesmo De carimbar A faixa do atual campeão Porém segue 1 a 0 O gol do Fernandinho E o Diego E o Diego vai sair jogando ali No seu sistema defensivo Prefere o lançamento longo Para o Fernandinho Sempre com bom domínio de bola O Fernandinho O Carl entendeu que o Renato Fez falta Para o jogo Marcando a falta No Fernandinho O autor do único gol Já vai o Fernandinho No travessão Exemplo do primeiro tempo Quando o Kleber Mandou uma bola no travessão Ela quicou em cima da linha Vamos rever Observe essa bola no Fernandinho Ela bate no travessão Bate ali Próximo a linha Vamos chamar o VAR O árbitro de vídeo O VAR no primeiro tempo Para o lance do Kleber Que mandou no travessão E o VAR também O árbitro de vídeo Para esse lance do Fernandinho Quase o gol Segue 1 a 0 Para o time com uniforme Branco O time do HR Móveis Um bom jogo É o futebol do Náutico De muita qualidade E olha Terminar o campeonato Master Com essa qualidade Com essa competitividade Que a gente está vendo aí Não é fácil não Terminar como artilheiro Não é fácil não Ronaldo Conde Ele já conversou com a gente Na premiação Do campeonato Master Está aqui vendo os amigos Está no Clube Náutico Quantos gols mesmo Você marcou No campeonato Master Ronaldo Bom dia Bom dia Um dia maravilhoso A todos aí Eu graças a Deus Eu completei 27 gols aí Fernandinho ficou em segundo Com 23 né 24 24 gols 3 a diferença Agora explica pra gente Ronaldo Como é marcar 27 gols Num campeonato tão Disputado Tão competitivo Como esse É Não é fácil não Tem que treinar bastante E entrar bem concentrado Nas partidas aí Porque o jogo é pegado assim A turma só Jogador de qualidade É verdade É verdade Hoje você está vendo Afinal Olha Pelo que o time do Vigor 14 Coriforme Laranja Já mostrou aí Olha o Mário Para trás A bola vai entrar Gol Cléber Aí está o atacante Que só teve o trabalho De completar Vamos rever o gol Do atacante Camisa Sete Cléber O Mário Choca-se com o goleiro William Com o goleiro Diego Na verdade Ali o Diego Fica caído O Diego Que já havia feito Ótimas defesas Chocaram-se ali Dois jogadores Do mesmo time A bola sobrou Limpinha Limpinha Para o Cléber Que só teve o trabalho De completar Para a rede Ele que no primeiro tempo Já havia mandado Uma bola No travessão Ficou aquela dúvida Se a bola havia entrado Ou não Mas agora Nenhuma dúvida Cléber O gol é seu E oportunismo O atacante Ronaldo Precisa acreditar Sempre O Cléber Acreditou Uma bola Que praticamente Estava ali No controle Do Diego Do Mário Mas os dois Acabaram se chocando E a bola sobrou Limpa Para o Cléber É preciso sempre Acreditar Atacante Não pode desistir Nunca Né Ronaldo Lógico que não Tem que estar sempre Atento na jogada Porque atacante Tem que estar Para definir mesmo A partida aqui E quando o Cléber Empatou Até eu ia comentar Com você O seguinte Que o time Do Vigor 14 voltou Para o segundo Tempo Contudo Afim de reagir Mesmo E já chega Ao empate Quer dizer O jogo está Totalmente Indefinido É justamente E são duas equipes Muito boas Aqui E eles estão Agora disputando A Copa Náutica Eles dão muito trabalho Para o nosso time Aqui também E é um time Muito de qualidade Foi um dos melhores Do campeonato Que teve aqui Bacana Ronaldo A Copa Náutica Uma novidade Interessante Que permite Que vocês Associados Possam Olha o Edilson Ele bate o desvio Vocês saem De um campeonato Entram Em outro Mantendo as mesmas Formações Jogando juntos Legal isso É muito bom É bom porque Não pode parar Porque A gente fica A semana inteira Nos trabalhos Nossos aqui Esperando chegar No domingo Para jogar bola E o importante É isso aí Continuar seguindo E não parar De jogar bola Bacana Prazer em revelo Ronaldo Ok Bom domingo A todos aí Aí Ronaldo Conde Artilheiro Do campeonato Master 27 gols Fernandinho Joy Que está em campo Já marcou Para o time dele Nesta decisão Da Copa Náutica Com o Master Terminou recentemente O campeonato Com 23 gols Olha o escanteio Batida A bola acaba indo Direto para fora Um a um Jogo empatado Esporte na TV Circulando A Pia Veículos Perfeita para você Aí o raio Lançamento Para o Kleber Para o Kleber Bola direto Para o Diego Sai jogando Com o Edilson Um a um A roubada De bola do Rai Kleber Tentou devolução A bola acaba Indo no Edilson O desvio Do Rai Linha lateral Arremesso Estamos no campo Um Este dia Maravilhoso No clube náutico Lazer com qualidade Este é o José Antônio O Mário E o Diego O passe mais A frente O Rodrigo Tira Linha lateral Arremesso Se terminar Assim A decisão Vai para os Pênaltis Elson O Rai Solta a bomba Na trave Reveja o lance Observe Como o Rai Solta a bomba Bola no pé Da trave Direita Caprichosamente Voltou Já tivemos Três bolas Na trave Três bolas Na trave Nessa partida Uma do Kleber Essa do Rai Agora Para o time Do Vigor 14 E uma do Fernandinho Para o time Do HR Móveis Hoje As traves Estão Trabalhando E dando Uma mão Enorme Aos goleiros Os goleiros Realmente Precisam Agradecê-las Aí o José Antônio Sandrinho Chega Paulinho Para tirar Grande abraço Para o Atleta Paralímpico José Gonçalo Não perde Uma só Transmissão Que fazemos Futebol do Náutico Sempre ligado Obrigado Gonçalo Atleta Paralímpico Equipe de Araraquara Aí a Abitragem Parando O Gonçalo Que No mês De agosto Olha o Osmar Lançando a bola Passa Renato Zaguenotira No mês De agosto Do aniversário De Araraquara Na programação Comemorativa Ao aniversário De Araraquara Atletas Fizeram Participaram De um evento Que já vai Se tornando Tradicional A volta A volta Que ocupa Praticamente Todo dia 22 de agosto Todo dia Voltas Ao redor Ali do Parque infantil O Parque Infantil Leonor Mendes De Barros Então Há um revezamento Os atletas Ficam durante Todo dia Ali Contornando O Parque Infantil E O José Gonçalo Cadeirante Atleta Paralímpico Também Fez lá Suas cinco Voltas Bacana Parabéns E o jogo Para Atendimento Ao Rodrigo Com o placar De um a um Esporte Na TV Circulando Residencial Tivoli Um novo conceito De condomínio Em Araraquara A partida Será reiniciada Após o atendimento Ao Rodrigo E também Após Ali Uma breve Parada técnica Para que A rapaziada Pudesse Tomar uma água Descansar um pouco Afinal de contas Faz calor Faz calor Tivemos uma noite Uma noite Com temperatura baixa Mas o domingo Começou já Elevando a temperatura Faz calor E os associados Curtindo Vivendo O clube náutico Araraquara Placar de um a um Copa náutico Master O time do HR Móveis Saiu na frente No primeiro tempo Com o Fernandinho E agora no segundo tempo Vigou Supermercados 14 O time que vem Ao ataque Com o Kleber Empatou com ele Camisa sete Kleber Olha o Sandrinho Esticando o passe Para o Fernandinho Renato chega O Fernando pediu Falta Segue o jogo O Cal Disse que foi lance Normal E a bola Vem ao ataque Do time do 14 Vigor Chega bem Mário para atirar Aí o Zé Antônio Rai A bola para o Rodrigo Osmar afasta Fernandinho Rai A bola tocou No Rai Por último E é linha lateral Arremesso É o que define A arbitragem Nesta Copa Náutico Master Temporada 2018 O time do Vigor 14 Vale lembrar Está afim de carimbar A faixa do campeão Master O HR Móveis Neste momento Vai dando Penalidades máximas Olha o Elinho Ele desia para trás A bola vai direto Para o Diego Aí o Diego Sai jogando com o Osmar Estamos no campo 1 No clube náutico Diego E o Osmar Não dominou Lateral de graça Aqui para o Rodrigo Kleber vai para a área Rai também Apresenta-se E recebe Rogério Lima Aí o camisa 11 Faz o passe A intenção seria Enfiada para o Kleber O passe saiu Forte demais E o Diego pegou E sai jogando Com o Zé Antônio Mais um bom passe Do Zé Antônio Para o Fernandinho Ele gira Ele encara a marcação Leva, bate para o gol E quando o Fernandinho Finalizava O Cal Viu uma falta nele E marcou a falta O Renato ficou bravo E segue reclamando Até agora Observe aí O André vai mostrando A reclamação do Renato Ele Chegou no lance O Cal Entendeu que houve a falta E que A ação Faltosa Do Renato Dificultou A finalização Do Fernandinho A bola acabou Indo para fora Aí a falta Que o Zé Antônio Prepara-se para bater Osmar também Lá vai o camisa 11 A chance Para o segundo gol Ele rola Fernandinho Esporte Na TV Circulando Restaurante Lanchonete Pizzaria Morada do Sul Rua Pedro José Laroca 2970 Em frente ao Clube Da Polícia No Jardim Iguatemi Telefone 33222058 Araraquara O Kleber Tenta jogar aqui Pela direita Tiro de meta É o que marca o cal Futebol do Náutico Para você Na tela Circulando Em vários horários Sempre vale Lembrar Para você Se agendar E compartilhar Com a gente As emoções Do futebol Do maior clube Da América Latina As segundas 11 da noite Terças e quartas 9 da manhã 4 da tarde 10 da noite As segundas 10 da noite Também Então As segundas 10 da noite Terças e quartas 9 da manhã 4 da tarde 10 da noite Aos domingos 4 da tarde Aí o William Ele cai Faz a defesa A bola Foge Das mãos Do William Mas foi uma boa defesa Sem dúvida nenhuma Na finalização Do José Antônio Escanteio batido Ai Afasta Sobra de bola É do Mário Aí o Osmar Coloca Para o gol Osmar Categoria Master Associados Que já passaram Dos 40 anos De idade Muita experiência Aliada Disposição Em campo Este é o Rogério Lima Trabalha com Renato O lançamento Seria para o Clever Aparece Mário Para tirar Sandrinho E o lateral Apenas aqui No campo De defesa Que o Osmar Rogério Lima Vai bater Esporte Na TV Circulando Avelar Couto Empreendimentos Aí o Fernandinho Recebe Marcado Por 2 Chega o Rai Toma a bola Rai O Clever Saia Para o lado Direito Rai Fez o lançamento Lado esquerdo A bola acabou Indo direto Para o goleiro Diego Aí o José Antônio Mário Osmar Avança Osmar Vai tocando bola O atual campeão Master Jogo empatado Chega bem Rogério Lima Rai Porém a bola Não foi Ali no Clever Que estava posicionado Na entrada Da grande área E rapidamente O HR Móveis Retomou a posse De bola E o Diego Faz o lançamento Corta Como pode O Renato Você viu Ele que está Ali na função De marcador Do Fernandinho Que não é fácil Marcar o Fernandinho Fernandinho Dá um trabalho Enorme Mas o Renato Vai fazendo Um bom jogo Firme ali Na marcação Zagueiro Renato Olha o escanteio Vai tomando posição Osmar Jogo empatado Um a um Levantamento Para o Fernandinho No meio do caminho O Willian Sai bem Defende A bola Fica para o Kleber Dispara ele O Diego Para fora Que oportunidade Reveja o lance O Mário Foi dominar A bola Passou por ele Ficou para o Kleber Saiu cara a cara Com o Diego A chance Da virada Um a um Kleber Que empatou o jogo Teve tudo Para virar O placar Bola para fora Um a um Segue o jogo Esporte na TV Circulando Pé na cova Mais que um bar Uma experiência Passamos dos 20 minutos Passamos dos 20 do segundo tempo Entramos portanto Nos minutos finais Desta decisão Copa Náutico Categoria Master Hoje também tem a final Da Copa Náutico Livre Veterano Rodada em clima De decisão No Náutico Aí o lançamento Para o Kleber Mário Tira de cabeça A bola fica para o Adriano O passe mais à frente Para o Rodrigo Boa bola do Adriano Lá vai Rodrigo Cruzamento para o Kleber Mário Afasta Manda a bola para fora Linha lateral Adriano Ele vai movimentar A bola vem para o Kleber Interior da grande área Ajeita Rodrigo E A zaga tira Como pode Segue um a um Aí o Adriano Ele toca para o Renato Ou para o Rogério Lima O lançamento do Rogério Mário Chega para tirar E a bola fica ali No campo de defesa Para o Adriano Este é o Rodrigo A enfiada Para o Raiz Zé Antônio Aparece para tirar Zé Antônio A partir da caminhada Para o fim Se terminar assim Tem pênalti Tem pênalti A bola vem para a grande área Rodrigo Osmar Afasta de cabeça Amigos reunidos No Náutico Vendo o jogo Está aqui o Pedrão Já participou também De seu compromisso No futebol do Náutico Hoje Olha o Adriano Batendo na rede Para fora Finalização do Adriano Pedrão Você que recentemente Conquistou Campeonato Supermaster Do time Do Náutico Com o time Toscana Imóveis Uma belíssima campanha Realmente Uma campanha Brilhante Do seu time Campeão 2018 Supermaster Do Náutico Hoje você está aqui Ainda Festejando O título Conquistado E inclusive Você organizou Uma festa bacana Com os amigos De times Familiares Foi realmente Um momento legal E hoje você esteve Esteve ali Aqui participando O que? Do Vem Jogar Comigo Bom dia Pedrão Bom dia A gente participou Da primeira rodada Hoje de novo Ah hoje você já esteve No Supermaster É já esteve no Supermaster Lá E já Jogamos hoje Começou às nove horas O jogo Ah perfeito A bola não para de rolar Supermaster terminou Já começa outro É um campeonato Atrás do outro Isso é bom né Pedrão Muito bom Você vê que A movimentação Do Domingo Náutico Não pode parar né É verdade Está aí o Pedrão Fez um campeonato Realmente muito bom Um dos artilheiros No último Supermaster A expectativa É repetir a dose Nesse campeonato Supermaster Que está começando O segundo semestre Né Pedro É sem dúvida A gente sempre busca O título né Mas o importante É você participar Com a família Vim com a família E curtir o domingo É verdade O Pedrão Leonardo Que joga No Náutico Joga ao lado Do filho Lion O Lion Estará na final Hoje Da Copa Náutico Livre e veterano Né Pedrão Sim vai disputar A final hoje Exato Lion Que começou Na base Do Náutico Assim como o Tales Que hoje é goleiro Profissional Olha o Fernandinho A chance pro gol Chega bem Renato Olha o Renato lá Mais uma Ótima ação Do Renato Tirando Vai acabar o jogo A decisão Vai pros pênaltis Melhor de três Um é um Olha o Elson O Tales Eu falava dele Filho do Pedrão Você já teve oportunidade De acompanhar O nosso bate-papo Com o Tales Em nossas transmissões Direto do Náutico Hoje Atua no futebol profissional Atua no noroeste Da cidade de Bauru Revelado também Na base do Náutico Jogou na base do Náutico E o Pedrão Sempre que pode Ao lado do filho Acompanhando sua trajetória No futebol E daqui a pouco O Pedrão Torce pelo Lion Na decisão da Copa Náutico Livre e veterano Olha o Rodrigo Vai jogar na área Momentos finais do jogo A bola passa E vai direto pro Diego Tá cheirando o pênalti Pedrão E aí É uma emoção a mais Hein Pedrão Aí o Fernandinho Foi atendido O jogo chegando ao fim Com o placar de 1x1 Copa Náutico Categoria Master É o futebol do Náutico Que você curte com a gente Tá aí Os ânimos Já foram Ao menos Ali Minimizados Né Estavam um pouquinho mais Exaltados Futebol mexe com os nervos Não tem jeito Bate o nervosismo Contato físico é É direto Olha a falta Que o Raio vai bater Do meio da rua Será que o Raio vai bater Direto pro gol É o que ele faz A bola sobe Esporte na TV Circulando Rigo Energia Soluções em energia renovável Telefone 3214 7603 Estamos nos acréscimos Do árbitro Cláudio Durante A bola vai direto Pro gol William tira Aparece Renato Apareceu ali O Rogério Lima na sequência Bate Zé Antônio Termina 1x1 1x1 HR Móveis E gol supermercados A gente vai direto Pra batida Dos pênaltis Sequência dos pênaltis Melhor de 3 Vamos direto então Já para a primeira cobrança Fernandinho é o primeiro A bater William no gol Ele parte Bate Gol Fernandinho Bateu Seco na bola Sem chance Lá do esquerdo É a decisão Da Copa Náutico Master Nos pênaltis Primeira cobrança Do HR Móveis Fernandinho Converteu Agora o Kleber Que fez o gol Do time dele O time do Vigo Supermercados 14 Chega Para a cobrança Diego no gol Aí o Kleber Ajeitando Vamos para a batida É mais emoção Na decisão Da Copa Náutico Master Muito equilíbrio E a decisão Nos pênaltis Vai Kleber Para a bola O carro Autoriza O Kleber Parte lentamente Lá vai ele Gol Kleber Bateu bem Canto direito Bateu forte Né Pedrão Não deu chance Para a defesa Do goleiro Sem dúvida Esse bateu bem Como se diz lá No gombo da rede No gombo da rede E olha Galera Começa batendo melhor Que profissionais Sem dúvida Sempre buscando O canto Do goleiro Apesar dele ter batido A meia altura Mas foi uma cobrança Muito forte É verdade O Fernandinho e o Kleber Bateram muito bem Vamos ver agora O canhoto Osmar Ele parte Bate Muito bem Também Aí o Osmar Tá Indo bem A sequência De pênaltis A ótima cobrança Do Osmar O time do HR Já fez o duas Vigou o supermercado Os 14 Fez uma com o Kleber E agora vai pra Mais uma batida Com o Rai O Rai chuta forte Melhor de três Vai pra batida O Rai O Diego no gol Autorizado Lá vai Rai Bate No alto Encheu o pé Rai Os goleiros não Vão tendo Nenhuma chance Tá dois a dois Agora termina A série de três Terceira cobrança Do HR Móveis Vigou o supermercado Os 14 Terá também Na sequência Mais uma cobrança Agora é o pênalti Decisivo Lá vai Zé Antônio Autorizado Parte Bate Que categoria Só colocou Foi jeito Não foi força Pedrão Categoria Do Zé Antônio Muito bem colocado Ele olhou pra um canto E bateu no outro É Realmente Com o olhar ali Ele deu um drible No goleiro Vai Renato Pra batida Olha O time Do HR Móveis Converteu as três cobranças Que tinha a fazer Vigou o supermercado Os 14 Converteu as duas Agora essa é decisiva Olha a responsabilidade Que tem o Renato Ele não pode perder Pra manter viva a batida Disputa E o Diego Pega Termina Saltou canto direito Fez a defesa Valeu Uma grande final E o time do HR Móveis Vence nos pênaltis Campeão do Campeonato Master E campeão da Copa Náutico Parabéns HR Móveis Parabéns Vigor Supermercados 14 Parabéns a essa rapaziada Vigor Supermercados 14 Bem que tentou Carimbar a faixa Do atual campeão Não deu Mas a decisão Provando o equilíbrio Só aconteceu nos pênaltis Grandes times Ótimos jogadores HR Móveis Campeão Copa Náutico Master Vigor Supermercados 14 Grande vice-campeão O time do HR Móveis Recebendo Suas medalhas O time que Ganhou o Campeonato Master Veio Pra Copa Náutico Diante do ótimo desafiante O Vigor Supermercados 14 O jogo terminou 1 a 1 Na decisão da Copa Náutico E nos pênaltis O HR Móveis Venceu 3 a 2 Termina assim A Copa Náutico Master Você observa O time campeão Parabéns uma vez mais Ao HR Móveis Parabéns ao Vigor Supermercados 14 É a Copa Náutico Um abraço A Pedro Leonardo Que acompanhou com a gente Esses momentos decisivos Grande abraço A você Continue curtindo Nossas transmissões É uma alegria muito grande Ter sua companhia Sua audiência Na tela da Circulando O futebol do maior clube da América Latina O Clube Náutico Araraquara Grande abraço Fique com Deus Esporte na TV Circulando O Clube Náutico Araraquara Fique com Deus Fique com Deus